Ai, que bom que você veio, eu tô precisando tanto de uns reparos. Ah, é verdade. Seria aqui embaixo, porque aqui, às vezes, fica vazando a água, sabe? É, vazando. É, mas se você conseguir olhar pra mim... Ai, meu Deus, que vergonha de pedir as coisas emprestadas, nem conheço ela direito. Ah, tô... Ai, mas vizinho é pra essas coisas. Desperando ninguém. Oi? Olá, tudo bem? Não morde. Que medo. Não, não morde. Entre. Ai, desculpa incomodar você. É, prazer, meu nome é Sheila. Só, filha, que lindo o seu cachorro. É pra treinar você, vem aqui com a mãe. Eu aluguei a casa aqui do lado. Não sei se você ficou sabendo. Fiquei. E, ai, menina do céu, eu vou receber um casal de amigo meu. E acabou meu açúcar. Será que você não tem um pouquinho pra arrumar pra mim? Tenho. Ai, é duro quando a gente muda, até colocar tudo no lugar. Não me fale. Ai, eu tô morrendo de vergonha. Porque eu fui comprar, mas tá tudo fechado por ser do bingo hoje, né? Não, imagine. Pode entrar aqui o arrumo pra você, sim. Ai, licença. E olha, desculpa mesmo atrapalhar você, tá? Não, imagine. Pode entrar aqui. Na verdade, você vai perceber que a vizinhança, que o bairro... Eu gosto daqui por causa disso. Um ajuda o outro. Nossa, eu tô adorando. Aqui é super tranquilo, né? Sim, sempre cortezas, pessoas. Sim. Um ajuda o outro. Eu morei muito tempo em São Paulo. Olha, menina, em São Paulo é difícil. Eu vou até falar pra você. Eu não sei se você tem animais. Tem o pessoal aqui que faz aquele serviço de passear com animais. Olha, que bacana. As babazinhas. Não faz tempo que você me ela aqui. Ah, é que faz. Ah, que gostoso. Entre. Tá. Daí, assim que eu for no mercado, eu já devolvo pra você. E lá. Nossa, é grande essa casa aqui, né? Ah, é que é. Não repare que eu vou. A gente terminou de limpar aqui. Imagina. Sabe o que eu ia perguntar? Pode levar uma copotinha. Ah, não. Não precisa. É só um pouquinho, porque às vezes eu vou passar um café e tem pessoas que não gostam de ir alcançar. Não, pode levar. Pode levar, gente. Não precisa devolver. Imagina, é claro. Sim que eu for no mercado segunda-feira, eu já passo aqui e já deixo. Não precisa devolver, de verdade. Porque a hora que eu precisar, eu também vou bater na sua porta. Pode ficar à vontade. Deixa eu tirar uma dúvida com você. Eu não sei se você conhece, de repente. Como eu mudei, e eu acho que eu não comentei com você, né? Eu sou viúva. Nossa, já menina do céu. Ai, nem vai. Que sorte. Desculpa. Tá dizendo que Deus o tenha, né? É um amigo bom, pelo menos? Ah, ele me deixou, assim, razoavelmente, né? Mais ou menos. Foi tal, mas era bom. É. E daí eu tô precisando de uma pessoa pra fazer uns reparinhos lá em casa. Você é casada? Sou. É? Sou. Ah, então. Daí se você souber de alguém pra me indicar, colocar uns quadrinhos, uma frateleira, chuveiro, gás. Isso. Ah, meu marido. Meu marido faz esse serviço. Ele faz? Ai, que bom. Nossa, que duro. Dia de sorte hoje. Dia de sorte. Desculpa. Como que faz? Você tem pra ir ele lá em casa? Linha? Deixa eu ver. O que você acha? Não, ó. Daqui a pouco ele tá aqui. É Carlos, tá a mãe dele. Ah, sim. Daí eu falo pra ele ir lá. Ah, então tá bom. Pode ser? Pode. Pode falar. Daí eu falo um lançamento pra você. Você vai falar mais tarde? Vou, vou. Pode ir. Ou você prefere amanhã? Não, pode ser mais tarde. Pode ser. Então tá bom. Então daí eu falo pra ele. Você quer tomar um café? Não, imagina, já atrapalhei você demais. Eu vou lá, tá? O pessoal vai chegar lá em casa. Tá bom, mas aí então eu mando ele dar uma mensagem, ela vai chegar. Oi, eu tô mais tarde. Boa tarde. Oi, amor. Tudo bem? Oi, amor. Como foi lá? Foi bem. Trabalhoso bastante, mas tudo bem. Deu tudo certo? Certo. Tem que dar, né? E você, nossa, que bom dia pra ir pra casa hoje. Limpei tudo, né? Por causa do pelo, dos cachorros, né? Ô, amor, sabe o que eu ia falar? Você vai fazer algum serviço agora à tarde? Agora à tarde? Não, agora à tarde é só descansar. Você não podia dar uma olhada? Sabe aquela casa que tava pra alugar pelo lado? Ah, lá de cima? Sim. Sei. Alugou. Inclusive com uma moça bem simpática, bem... Ela veio aqui emprestar açúcar. E você não acredita que ela é viúva tão nova e já é viúva. Verdade. Já deu fim no marido? Coitada. É, perguntei se ele era bom pra ela. Falou assim... Ah, tem que deixar eu ver. Ó, perguntei se ele era bom pra ela, né? Mas tudo bem, enfim. Ela tem jeito de ser bem legalzona, né? Mas que bom que foi uma pessoa boa que mudou pra cá. E eu falei pra ela que você faz os reparos. Ela precisava que ligasse o chuveiro. Ela disse que tem umas tomadas que não tá pegando. Então, se dá uma olhada lá pra ela, ó. Tá. É cheiro o nome dela. Cheiro? Vamos lá, a gente vai... Ah, eu não vou. Por quê? Eu falei pra ela que você... Ah, tô terminando, vou achar as cadeiras aqui e quero... Pra você lançar um pouco. Mas vai lá. Tá bom. Tá bom? Boa. Falei que você ia fazer um orçamento, daí amanhã ou depois você vai fazer o serviço. Tá bom? Vou deixar, então, subir lá em cima, lá. Leva a ferramenta, qualquer coisa. Já. Tá. Tá. Beleza. Aí, então tá, eu vou lá. Já volto. Tá bom. Olá, tudo bem? Olá. Ah, desculpa, tá assim, é que eu tô sem campainha lá. Faz tempo que você tava chamando? Não, não, faz pouco tempo. Ah, pode entrar, você. Carlos, você... Marido, né, da... Para. Você quer a Sheila? Isso, entre, entre. Entre, que eu já vou trocar de roupa pra receber você. Perfeito. Ai, que bom que você veio. Vamos, pode me acompanhar. Ai, que bom que você veio, eu tô precisando tanto de uns reparos. Ah, é verdade? Se me dá só um minutinho, só pra eu pôr uma roupa, daí eu já lá venho falar com você. Inclusive, pode puxar as coisas aqui, se quiser tomar uma aguinha, fica à vontade, tá bom? Pode deixar, fica bem à vontade. Só um segundinho. Opa. Então, eu tô cheia de coisinhas pra fazer. Mas a minha prioridade mesmo, assim, no caso, seria aqui embaixo. Porque aqui, às vezes, fica vazando a água, sabe? É, vazando? É. Mas se você conseguir olhar pra mim... Tá, pode deixar, eu vou me levando tudo. Ai... Você faz tempo que eu trabalho com isso? Faz, trabalho em empresa, tudo. É, que legal. O bairro aqui é tranquilo, né? Tô adorando o bairro aqui. É, muito bom aqui, é uma delícia. Você é caçada, são casado faz tempo? Faz um tempinho. É? É. Vocês têm filhos? Só os cachorrinhos, né? Ai, eu... Eu adoro os cachorrinhos, ó. Verdade. Ai, pense. Vocês são muito lindos, né? É verdade mesmo. É... Passar um silicone aqui. Ah, pode passar. Eu vou comer uma banana. Você gosta de banana? Nossa, eu adoro banana. Você é bem? Ó, tá madurinha. Quer? Não, não. Obrigado. Vamos terminar aqui. Depois, se você quiser, eu passo um café pra você também, tá? Ah, café? Obrigado. Agora eu não tô com muita fome, não. Tá bom. Aqui tava só com um rosamentinho mesmo embaixo. Ai, vai dizer que você já arrumou. Passei silicone aqui, já deixei... Nossa. Como você é testativo? Só um... Só um... Só um pouco, esperar um pouquinho, que já... Já melhora. É... Você é mais novo, né, Diogo? Sua esposa? Sou um pouquinho de coisa, mas sou mais novo. Ah, aparenta. Aparenta bem. Você não é tão velha assim, que nem a Sarah falou. Não, sou nova. Sou viúva. É... Ela comentou mesmo. Ai, é duro ser viúva nova, né? Porque, querendo ou não, a gente tem... A gente é viva, né? Uhum, uhum. É. Bem viva ainda. Mas, enfim... Eu vou pegar o dinheiro pra pagar você. Tá bom. Quanto ficou? Ah, ficou um pouquinho. Ficou, olha que só... Só vinte e cinquenta. É, tá. Ou você quer que eu acerte... Você vai vir amanhã de novo? Que daí você dá uma olhadinha no chuveiro pra mim. Eu olho, eu olho, claro. E aí já acerta amanhã. Pode ser. Você vê esse mesmo horário? Eu vou. Venho, venho, eu vou. Então tá bom. Tá. Ó, brigadão mesmo, tá? Imagina, eu que agradeço. Manda um abraço lá pra sua esposa. Tchau, manda sim. Agradece ela lá pra mim, por você ter vindo. Vou deixar. Tchau. Tchau. Jesus apaga a luz. Meu Deus. Que marido é esse? Pode ver que ela passa bem? Ah, vai ter que dividir. Quero nem saber. Ah, cheguei. Nossa, foi rápido? Então, é... Tem muita coisa pra fazer lá? Tem bastante coisa pra fazer lá, viu? Tem? Tem. Ah, mulher, viúva, morando sozinha, que acabou de mudar, vai ter um monte de coisinha, né? Ah, largaram aquela casa lá, as traças. Tem muito pra fazer mesmo. E ela, que você achou dela legalzona, ela pelo visto, né? Ah, nem dei muito assunto não. Não sei. Ah, ela parece ser bem bacanona. Quero chamar ela pra tomar café com casa. Ah, eu só fui lá, fiz o serviço, tinha o que fazer, só por causa do dinheiro mesmo. Senão, nem lá eu ia, porque sabe como que é, né? Trabalhar, trabalhar depois ainda. Cansa. Sim. Vai lá então, amor, tomar um banho pra gente comer alguma coisa. Vocês que não sabem. É, é o jeito mesmo. Amanhã você vai lá de novo? É, como eu falei pra você, vou ter que voltar lá amanhã pra poder fazer mais coisa. Pia, chuveira, massa, tem... Bastante coisa. Muita coisa pra fazer lá. Tá bom. Pode vir, Carlos. Ô, turinão, turinão. Eu vim e ia dar uma olhadinha no quarto. Hum. Ai, não me para, a bagunça. Sabe que quando a gente começa a mudança assim, né? Você vai colocar tudo em ordem, né? Hum, hum. É... Eu queria que você desse uma olhada. Ah, tire. Pode tirar a mochila. Ai, mochila. Calor, né? Tá bom, certo? Ó, essa porta aqui, ó. Aham. Do guarda-roupa. É... Será que você consegue arrumar pra mim? Arrumo? Com certeza. É, sim. É. Porque eu gosto de deixar tudo bem arrumadinho, as coisas aqui em casa, deitadinha. Aham. Pode ficar à vontade aí, que eu vou ficar aqui um pouquinho. Quando que é a sua folga? Ah, eu folgo, acho que amanhã e depois, é dois dias que eu folgo só. Ah, tá. E você costuma sair no dia da sua folga, sim? Ah, não. Eu gosto de descansar. Eu não gosto muito de sair, não. Ah, entendi. Ficar em casa, acertar as coisas, né? Nossa. Sua esposa trabalha também? Trabalha, trabalha sim. Eu tenho as coisinhas dela, né? Então, precisa trabalhar também, né? É. Nossa, tá com espelhinho aqui o macacão. Vou tirar pra você, tá bom? Ah. Acho que a sua esposa não deve ter visto. Com certeza. Obrigado, hein? De nada. Você faz academia? Não, não faço. Forte, hein? Obrigado. É só coisa da vida mesmo. É, pronto, tá? Show de bola. Nossa, mas você anda muito rápido. Só essas coisinhas que é rápida, né? Ai, que bom. É bem devagarzinho, né? Então, vem aqui no banheiro dar uma olhadinha no negocinho pra mim. Opa, peraí. Ai, peraí. Não pode deixar a bolsa aí, gente. Não, não, tá. Deixa a bolsa. Vem cá. Vem cá. Vem cá, vou mostrar um negocinho. Vem aqui no banheiro pra você que tá com problema. Vê se você consegue arrumar pra mim. Aqui, ó. O quê? Seu pagamento. Ah, não, imagina. Não precisa. Imagina? Não, não. Eu vou comprar uma coisinha pra você, sei lá, uma coisinha diferente pra gente usar. Depois. Tem certeza? Não, absoluta. Você trabalhou tão bem. Nossa, você ajudou. Eu ajudei até tudo nessa vida, né? Ah, então tá bom. Deixa eu falar uma coisa pra você. Parece que lá em casa amanhã a Sarah vai estar trabalhando. Ah, eu vou lá. Que horas você quer que eu vá? Ah, de tarde. Depois que ela sair, né? Porque ela vai trabalhar de manhã, então... Ah, então legal. Eu vou comprar um negocinho, daí eu vou lá. Tá bom? Cheio de bola. Obrigada, hein? Nossa, eu que agradeço. Eu agradeço muito. Calou o papo esse. Amor, tô indo trabalhar, tá bom? Tá bom. É, eu não deixei o almoço pronto porque não tem nada na dispensa de casa. Preciso passar no mercado hoje, a hora que eu saio do serviço. E outra coisa, minha unha quebrou, eu marquei manicure e eu vou tirar as pontas do cabelo, tá bom? A hora que eu saio do serviço. Relaxa, tranquilo. Pode ficar à vontade, pode ficar o dia inteiro, salão, trabalho. Relaxa, nossa. Vou aproveitar que eu tenho umas horinhas pra descontar do serviço, daí eu vou aproveitar ir lá fazer a unha e o cabelo. Tá bom, pode ir, nossa, fica sossegado, pode ir lá. Curta bastante, cabeleireiro, fofoque, faremado junto. Mulher merece, né? Claro, tem que aproveitar. É, então tá. Daí você pede aí uma Marmitex, alguma coisa pra você comer, tá bom? Não, tranquilo, eu vou ficar aqui em casa sem fazer nada, vou ficar só aproveitando essa televisão. Eu queria mesmo era ficar de home hoje, mas não dá, eu tenho que resolver umas coisas pra uma empresa. Não, vá lá, resolva mesmo, tem que trabalhar, alguém tem que ganhar dinheiro nessa casa. Então tá bom, meu, tchau. Tchau. Não se esqueça, eu vou chegar um pouco mais tarde então, tá? Não, tranquilo, pode chegar bem mais tarde, pra você se divertir bastante. Não precisa ficar preocupado. Tá, tranquilo. Aham, e hoje é mais. Aham, e hoje é mais. Aham, e hoje é mais. Chegou! Ela já foi, né? Já, já foi sim, entre. Fica. Vamos aproveitar hoje. Ah, vamos aproveitar hoje o dia inteiro. Estava ansiosamente esperando por esse momento. Então... Só um minutinho, Carlos. Como assim? Que a gente precisa ter só um dedinho de conversa antes. Conversar? Conversar o quê? Pra não ficar, assim, nada mal entendido entre nós dois. Ah, não tem como ficar mal entendido com você. Então, sabe o que é? É. Você sabe que eu sou viúva, né? Sei. Que eu não tenho compromisso com ninguém. Você é casado. Com certeza. Eu não quero que atrapalhe em nada a sua relação com a sua esposa. Já mais. Porque, aliás, eu gostei muito dela. É o amor de pessoa também. A nossa relação, assim, é mais profissional. Eu quero que você entenda como profissional. Profissional. Isso. Profissional. Pode ser a gente fechar assim? Com certeza. Uhum. Porque eu... A idade que eu tô, você é bem mais novo, né? Então, como que eu posso te explicar? Eu pego sem me apegar. Você entende? Oh, coisa... Tudo que eu falo hoje. A gente tá falando a mesma língua? Agora, com certeza. Então, mais uma coisinha. Ela não volta tão cedo, né? Não. Hoje tem o dia inteiro, como eu falei pra você. Dá pra aproveitar tranquilo. Então... Uma surpresinha pra você. Verdade. Foi bom pra você? Nossa senhora. Foi excelente. A gente tem que se organizar pra não dar problema, tá bom? Com certeza. Ixi. Pode ficar tranquila. Foi maravilhoso. Esse barulho. Não. Você falou que ela ia demorar. É, pra demorar. Vai. E agora? Ela? É. Vai, vai, vai. Onde que eu escondo? Fiquei esconder. Vai pela janela. Vai embora. Vai, vai, vai. Pode ficar. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai, vai. Vai. Ai, pode ficar. Já funciona? Vai, vai. Ai, não é isso? Vai, thrilling. Vou roubando. Oi amor Oi O que aconteceu? Chegou cedo? Então, você não acredita A moça cancelou A unha pro cabelo Aconteceu um problema lá com a filha dela Daí eu falei que não tinha problema De marcar pra outro dia E como eu já tinha falado lá na firma Que eu ia sair mais cedo Que ia descontar as horas, eu vim embora pra gente ficar junto Tá joia, cheio de bola Nossa amor Cheiro diferente? Não, não é meu perfume não É que eu dei uma passadinha De ovejante aí Pra tirar o cheiro, tá um cheiro meio estranho Nossa, cheiro gostoso Parece perfume feminino Mas eles fazem esses perfumes Diferenciados, é Sei lá, não é nada não Mas sei que eu vim pra ficar um pouquinho com você amor É, vamos aproveitar Nós então Hum, que coisa linda Muito bom Gente, muita gente É, eu vou ver E aí Eu vou ver Eu vou ver